Let's go! E o nosso Luxray Level 30 Não sei se eu tinha falado do Luxray Eu peguei também o Bidu que tinha né Guardado ali A gente pode vir aqui pra direita Mas eu quero falar com esses Psyducks Vamos ver se eles Brinca que eu tô com um Pokémon aqui na frente Seria interessante eu estar com algum Pokémon mais Eles são Psyducks Então seria interessante também Ah, vai estar ali mesmo Os Psyduck Estão firm E as Psyduck estão paradas ali Então eles vão deixar eu passar pelo jeito Não sei se alguém vai me dizer o que dá Ou se eu vou mostrar Rota 215 Fazer isso aqui então vamos subir aqui Vamos descer Vamos ver se a gente achou um pouco mais legalzinho Pra dar uma lutada antes Uma Ponyta Eu peguei né A Ponyta Essa que dá mesmo level que a minha Então Eu vou ouvir da Ponyta Ela vai ter perdido não apenas a Ember Ela vai subir fraqueza porque ela tá na chuva Que é um campo chuvoso então Tipo com mãos aquáticas É um pouco problemático Tivemos a Intimidação E vamos aqui com Long Attack Lembrando que o Deriv é modo É voador e não inseto Por isso ele não toma É super efetivo de fogo tá Eu demorei duas horas pra entender Que ele não é um inseto Aí eu tive que estudar também né Essas fraquezas pra poder jogar melhor Que eu sempre que era uma Ponyta Eu sempre tacava água Sempre punhava né tipo água Que eu achava mais complexo de tudo Ainda procuro um pouco como tipo Folha é tipo né Grama Pra ser super efetivo Vamos aqui lotar com esse carito aqui É... Eu sou um... Caçador de tesouro Hoje eu estou em... Estou... Hoje eu estou pirantino Acho que vou ganhar de você Uma vitória para você Agora estou lote Eu não sei mais ou menos o que que é Vou fazer um Bronzer 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 são... Lembra um pouco como tipo Pedra e... Ele é pedra e metal Fodor não é efetivo contra metal Pichamara não vou lembrar não Talvez fogo seja melhor Bom... Vou recu... Vou precisar recu... Vou dar uma recuada Vou usar a Ponyta A Ponyta eu lembro que Metal é... Tem fraqueza contra fogo E ele vai usar um ataque tipo pedra aqui Nossa... Como eu não vou ter esse tipo Tá... Odeio E eu ainda tá com um Pokémon que tem uma fraqueza na chuva Meu Deus do céu Esse é... Esse é... Desconfuso Mas ela vai atacar mesmo assim É super efetivo Mas ele é um pouco... Muito dano É... É... E... A Rens do Fall Continua a chover É um pouco como... Bem forte Então se você... Né... Gostar né... Desse tipo É um pouco como... Bem forte Eu acabei me machucando aqui com o meu Amber Extra... Eita... Pega Que pouca... Extra... Nossa... Tomei Efetivo Isso aí Isso aí Super efetivo Nossa... Não vai me ter mal ruído Extra... Deve ser um ataque mais forte Psíquico Mais forte que tem Se ele tá meio psíquico O Bronzer não é como psíquico Eu vou ter que trocar ainda Ele não é psíquico Mas ele é... Talvez... Ele... Seja... Nossa... O que é isso que eu falo? Ele sendo tipo... Pedra Ele tomar efetivo Ele era pra tomar efetivo de fogo Se fosse um Pokémon tipo... Grama Ele teria tomado... Ele teria tomado... Acho que 4 Isso eu lembro Deve ser um... Efetivo Quanto... A... Pedra Isso aqui Bobou bem Lembrando que... Quando ele evoluir Para a última evolução dele Ele virar metal também O que torna... Um pouquinho mais comum Vocês perceberam aí que... O Bronzer tomou bastante... Ataque O Bronzer Deu aí... 316 Tirou a chover Vamos ver qual é o processo Se ele vai ter mais um Pokémon aqui É um... Xialon 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 Antes de colocar esse não gente Xialon Não vou lembrar não Aposto que ele se saca a evolução do Xialos Que é de água Esse aqui Esse aqui é ele Bom... Ser arqueologo Arqueologo Normalmente Se ele for tipo... Se ele for... Eu acho que certo não seria eu fazer isso Mas eu vou fazer porque eu sou doido Se ele for tipo... Pedra Ele não vai tomar... Nada de ataque Eles são um pouco... Extremamente fortes Defesa de ferro Nossa... Isso... Isso... Aumenta... Muito a defesa Mas... Iron... Ele deve ser tipo... Aqui... Bom... Vou ser obrigado de novo a jogar o... O... O��flame Porque... Se eu não me lembro de novo é Pedro E a Iron E se eu não me lembro se a água tem alguma fraqueza contra... Tec... Nossa... Está... Esta aqui é forte Ainda bem que eu tanquei Porque se fosse Byastia Ele sofre um Reconne né O... Take Now Mas é tipo... Como se fosse uma investida Seria... Uma investida Só que ele... você acaba levando também um pouco de dano que é um recall né que isso é um ataque muito forte é super efetivo então ele é pedra também então quando vocês verem o shallow vocês vão lembrar que ele é metal também se ele leva 23 vamos ver se ele aprende algum ataque também quer aprender furacão? como é que é assim? o meu ataque não me lembro se é um ataque normal fones below, repel a nota que ficou comum eu não sou muito fã não mas vou ensinar ele porque se eu não me lembro ele tem uns ataques de nenhuma graça e eu desletei sem tirar eu não pude ganhar você é muito bom mesmo deixa eu ver que como está nos poucos eu mostrei um pouco no minuto não bom deixa eu só trocar então aqui a pony tá por ela aqui na frente mesmo com chuva ainda ela é um pouco mais fraco que eu tenho comprei umas potmo aqui enquanto eu tava off aqui no vídeo mas tá bem vamo lá aqui na verdade aqui eu não conseguimos um éter um éter aí que aumenta os eu quando você quando eu ando devagar mas eu paro algumas vezes sou humano né todos os humanos fazem isso acho que é isso bom lutador vou colocar o estar livre na frente porque é o único momento que eu acho que se ele é lutador ele tem uma surpresa não tem um pouco mais 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 no éter aí ah tá hã? o que ele deu pra mim aqui? o que ele deu aqui? o que ele deu aqui? o que ele deu é tem 66 que eu que é? 66 que é 66 que é Um bom ataque A gente vê se algum deles pode aprender que é um bom ataque Um ataque dark é muito interessante Unable, 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 Unable Todos podem aprender esse ataque Ele é muito... Ele é muito bom se formar um ataque dark Bom, quem pode ter um ataque dark Ah, não é compatível Nenhum deles na verdade é compatível Steel Rock Tá aqui É tipo roxa Esse ataque é ótimo também Grasslock Punk Tipo voador Deixa eu ver Deixa eu ver se algum... Ah... Ele pode aprender Vai ser... Punk Na verdade eu recebo os deles e não leio Deixa eu ver se é um bom ataque Ah, é um bom ataque Sim, eu não... Esse daqui na verdade de feed ia eu acertar Deixa eu ver se é um bom ataque Ah, é um bom ataque Sim, eu não... Esse daqui na verdade de feed ia eu acertar Ah, se eu precisava usar cut Pelo meu deus aí... Daí tudo ferrado né Deixa eu ver se é um ataque que teria aqui Chega... 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 Vai tipo Pokémon Moves Acho que cheque... Os tipos de ataques dos meus... Pokémons de luta Meus Pokémons, mas ele tem um só Vocês perceberam? É um Krokonk Krokonk Tipo Poison E... Poison e Lutador, será? Deixa eu ver se aqui eu tenho um ataque físico Eu acho que ele deve ter uma passiva de ataque Eu vou tentar... Já que ele é... Já que ele disse que é lutador né Eu vou usar... O Krokonk Deve ser um ataque menos físico que eu tenho Nossa hipócrita, os dados estão muito bem Começando a dar uma treinada Pelo jeito eu vou... Sofrer bastante ainda Então... Bom... Bom... Uma grama aqui... Acho que não da pra gente passar ali pra pegar alguma coisa Acho que... Deixa eu dar uma andadinha aqui Acho que ele tinha uma pokébola né Alguma coisa Aí ele tinha um... Lutador... Um pouco... Um... Um... Ataque né... Tipo... Bom... Não vai dar pra mim ir ali Acho que aqui deve ser... É... Não vai dar pra mim ir ali mas... Ali é ter os... Berries... Bom... Tem um pokémon aí... Vamos ver o que... Que é o pokémon é... Uma pôneta... E eu por pôneta contra a pôneta... Uma pôneta level 21... O Star Reveal... E ver aqui... E continua a chover... Ela... Na verdade deveria sofrer uma fraqueza nesse caso... Eu não sei se... Isso vai adaptar do outro pokémon... Eu já tinha visto... Esse... Esse esquema né... Do... Por exemplo... Você tá lutando na chuva... Vou testar esse... Que é esse... Ai... Picadas... É um ataque bom... Não é um ataque ruim... E uma estampa... Ele é... É forte... Porque os pokémon usam... Tipo... Pá... Tipo voador... Se eles eram... Se eles tomam... Se eles tem fraqueza quanto a normal... Tipo voador tem... Picadas... E eu não quis usar... Porque possivelmente é um ataque físico... E ele poderia ter uma passiva de... Me envenenar... Já que... Também é venen... É poison né... Mas... Vamos... Eu... Coloquei aqui... Mas vamos colocar... A pôneta na frente... Porque... Ela precisa... Apar... Porque ela tem que ficar no mesmo nível dos outros... Deixa eu ver aqui... Au meu Deus do céu... Que coisa hein? Cuau! O cadáver! Eu sempre... Eu sempre gostei do cadáver. E eu... E eu trocaria... O meu... Meu ching-chen por um cadáver. Eu trocaria... Eu achei ele more forte. Do que qualquer... Do que qualquer Pokemon... niche... Que eu... Que ele virar... Alakazam eu acho. Eu não lembro se... Agora vou tentar captar ele se eu conseguir... Se eu conseguir eu vou trocar ele na minha pára, eu acho ele muito mais forte. Nossa, mas que ataque podre. Deixa eu ver se eu tenho outro ataque. O que deve ser o ataque mais forte que eu tenho? Deixa ele flint, por exemplo. Result Zable. Zable ele tira o... Tira o... Não, ele tira o... Vamos ver se a gente quiser capturar ele. É um bom pokémon, eu gosto desses. Eu vou dar uma olhada no Cadabra depois, porque possumir ele não vai ficar na minha párae. Vou ter que voltar depois é um... É um psíquico, eu gosto de tipos de psíquicos. Give Nickname Cadabra. Não. Cadabra tem sido provocação. Falei pra vocês. Deixa eu ver aqui. Se a gente consegue chegar até algum lugar antes de a gente lutar. A gente pode lutar. Óbvio que eu não sei o que por conta na frente. Se for tipo lutador também dá sossegado. Já que tipo normais são... É um tá... Everdurps... Make the dead stronger. O que você acha doce, mas ele pode atacar alguma coisa assim. Um crocank. Ali não deve aqui aqui. Um crocank. Crocank é poison. Poison toma dano de fogo. E... Chuva. Só que vai ficar... Ela vai ficar mais fraca no meio ponto, entendeu? Mas... Eu vou usar Amber. Eu não lembro se ele é poison. Se ele for poison, ele toma dano a mesma coisa. Como se eu também usasse stamp. Ele não... Mas ele ficou queimado. Status queimado é uma excelência. Eu vou usar Pursuit. Pursuit é um ataque dark. Que... Na verdade eu não sei a tradução certinho. Mas... Pursuit deve ser com... É... Atacar. Tipo um ataque. É um bom ataque para se usar contra os motos psíquicos. Por estar bando ele vai sempre queimar. Vamos usar step. Poison stream. Isso daqui sim é chato pra cá. E ele é poison. E eu fiquei poison. Status poison é o pior que o status que eu perderá a vida. Meu Deus. Estatus chato. Status poison. E eu sofro com poison. Poison não me tira tanto. Status com burn. E eu vou usar o step na cabeça dele pra aprender a ficar quieto. Tá. Crankando. Eu não achava que ele era lutador. Mas tudo bem. Vamos usar agora que... Que erra pokémon. Ele deve usar. Eu vou usar um pokémon. Isso eu fico poison. Meu Deus. Vamos ver se eu tiraram. Machop. Eu vou trocar o pokémon. Como que o Machop ele é. Ataque excelente né. Ele é... Ele é... Ele é... Ele é... Lutador. Lutador. É excelente nesse tipo de coisa. Mas... O time dele quer dizer. Ele vai atacar mais fraco. E... Vamos usar... Punk. Picadas. É pra ser super efetivo. Já que ele é um... É. Foi super efetivo. E quase... Se tivesse gritado. Teria sido ótimo. Esse é o Revenge. Tomei. Eu tô... Eu tô mudando do ataque que eu fiz. Se bem que eu... Tenho né. Uma... Tenho uma resistência né. Aqui do ataque. Por exemplo. Se os... O... 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 O Punk. Ele é... Se eu me lembro. Ele é... 60. Então ele tomaria 120. Se ele fosse super efetivo. Ao ataque. A ele. É bem incompleto. Isso. Ele envolve o dobro do meu ataque. Nossa. Eu não sei. E eu não... Errou. E eu não elevei. Eu levo um tipo. Que eu ia. E... O Meditate. Ahn... Meditate. Lutador. E... Não. Que pra batalha. Vamos... Vamos... Vamos partir pra cima. Meditate. Meditate. Ele é psíquico. Como eu não tenho... Ele... Ele errou. Ele... Ele usa um ataque muito forte. Ele é bem que gritou. Ele iria usar o... Ele também é psíquico, né? Então é excelente isso. 24... Leve 24. Leve 24. Eu aprendi alguma coisa não. Eu aprendeu já. Aqui ó. Esse ataque. Excelente. Eu... Eu não achava o que... Tudo que você fazia fazer. Mas eu... Perder... Perder... O que eu faço é perder e perder. Você acha que é isso? Bom... Vamos primeiro curar... A nossa queridita amiga aqui. Vamos usar um... Antídoto. Vamos usar um... Uma Super Potion nela. Eu acho que ela fique boa. E uma Super Potion nela. E uma Super Potion nela. Star Reaper. Depois que lá a gente vai trocar esse lugar. Que... Eu acho mais interessante. Se a gente tivesse um... Um Ex-Sher. Seria muito bom. Outra coisa assim. Depois a Pony tá. Vamos ver. Eu acho que eu devia estar chegando. Se não tiver chegando. Ah ali teria como... Ah! Vou estar chegando. Mas vamos voltar com ele. Eu vou ter... Eu vou ter ali. Eu acho que eu vou estar ali em dupla. Eu vou colocar o... Star Reaver. Que eu que disse que ela foi um... Sejam dois... A gente achou um Full Hill. Full Hill. Full Hill. Se eu não me lembre. De cura de qualquer status. Ixi. Tô achando que são... Dois Místicos. Uma... Uma batalha... Sozinho? Nenhuma? Eu acho que... Eu acho que não seria o melhor. Ahn... Eu... Falava... Eu... 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 Falei com o Vulcan Jam Challenge. Mas... Primeiro... Eu ia... Ahn... Charity. Deixa eu ver. São... Restrainers. Ixi. São dois Pokémons. Monferno e Greml. Bom... Monferno... Bom... Monferno... Ele é... Lutador. Ele é fogo e lutador. Então... Ele é muito interessante. Mas... Mas... Que interessante. O Greml. Eu não sei o que que ele é. Porque eu não tenho uma ideia. Só que ele... Usa o que? Bom... Usa... Stamp. Do Greml. E usa... O Gtech. No... Infar. O Bat Punch. Né? Que sempre vai atacar primeiro. O Gtech. Falei como ele é... Ele é um tipo fogo né? Ele é a... Segunda evolução aí do... 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 Do Shinshar. Stamp. Não sei se vai matar de primeira. Também tem que matar. Das... Eu... Frust... Xbox... Oh... Nossa, mas que chatice. Meu Deus... eu não vou conseguir derrotar nem a pau eu não acredito que eu vá conseguir derrotar o Garidus com um ataque desses, podre mas pelo menos o Ingetek deve derrotá-lo e assim eu posso trocar que é o Garidus na hora que ele achei que a Polingan mesmo não conseguiria suportar o Garidus é a evolução do Magikarp, se eu mal me lembro que é estranho porque eu não imaginei que aquele Pokémon que vocês gostam vamos colocar aqui o Luxbrain vamos pôr a primeira batalinha dele veja que ele é elétrico e o Cadabra ah não aí é demais pra mim né o Cadabra eu não sei como voltar mas o Spark eu vou usar na área dos e vamos usar um vou usar o normal da Cadabra não seria o ataque mais interessante mas é um ataque prevencionista né pode ver como ele é tanque pra caramba muito tanque sinceramente tanque demais pode ver que é um bom Pokémon uso o Confusion meu Deus do céu isso vai matar eu se não matar se eu matar eu tô feliz continuo caso o 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 mas beleza eu acho que é só isso mesmo né deve ter mais ninguém eu não vou nem recuperar os pontos que eu percebi que a cidade deve ficar aqui do lado a 25 que beleza o lex break 753 357 nós ganhamos e eu você ganha nós perdemos legal que bom bom que a gente chegou a ver nesse aqui é onde fica o ginásio do lutador eu espero que eu não precise lutar com o lucas né meu deus só voltar ficamos vivendo no city eu percebi que tem um algumas coisas ali ali tem o ginásio gente essa cidade é estranha cadê 100 pokémon meu deus meu deus sente-se sus a cidade parece que fica no rochedo bom aqui eu vou dar uma olhada já nos status né vou recuperar caso nossa aponita não o Stanley né o Starryven é um dev deve ser o pokémon que deve se utilizar bastante no ginásio né eu não deveria nem ter evoluído ele tanto já que seria o uki que seria utilizado vou depositar aqui o xixinha evoluir tanto ele eu vou mudar um em draw no Cadrabra só pra ver como é que ele é Ligia ou Drisco poderia ter vida Ligia né mas vamos ver vamos dar uma entrada aqui dá uma olhada aqui antes da gente terminar o vídeo Cadrabra aí tem o teletransporte o teletransporte é excelente porque você já vai direto pro centro pokémon e dependendo de onde você esteja ele é bem complicado aqui o Fusion bom Disable o transporte eu gosto de com o Fusion posso trocar ele vou bom então eu não posso admit posso admit se eu for trocar ele já vai tá é ele já deve tá no lugarzinho dele certinho certo aguente peraí eu vou recuperar ele agora mas eu espero que você tenha gostado se você gostou like favorito se você não gostou né pode dar o like espero que você tenha gostado gente até a próxima fui